Olá, Terval do Quinto Ano, tudo bem? A aula de hoje vai tratar sobre grandezas e medidas. Vamos lá? Vamos abrir o livro de matemática nas páginas 241 e seguir até 249. Medidas de capacidade ou volume. Bem, as medidas de capacidade são as grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório, por exemplo, o recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Ainda pode-se dizer que tais medidas são usadas para definir o volume do interior de um recipiente. Observe, temos aí inúmeras embalagens com quanto cabe dentro de cada recipiente. A caixa de suco, 1000 ml, um copinho de papel, 80 ml, uma garrafinha de água, 500 ml. Aqui são algumas medidas dos líquidos, porém, todas estão convertidas em ml, o que significa mililitro. A unidade padrão para medir a capacidade é o litro e o símbolo dele é o L. Os múltiplos do litro são o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. A unidade padrão, o litro e o sub-múltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. Temos aí essa reguinha das medidas de capacidade para que vocês saibam como transferir ou transformar cada medida, cada unidade. Então, vamos lá. Conversão de unidade. 1 quilolitro é igual a 10 hectolitros, que é igual a 100 decalitros, que é igual a 1000 litros, que é igual a 10.000 decilitros, que é igual a 100.000 centilitros, que é igual a 1 milhão de mililitros. Bem, pessoal, tia, quantos zeros? Calma, observem a reguinha. Sempre que eu for da unidade maior, que é quilolitro, até a unidade menor, que é mililitro, em cada unidade de medida, eu vou multiplicar por 10. E sempre que eu for da unidade menor, que é o mililitro, até a unidade maior, que é o quilolitro, eu vou dividindo por 10 a cada unidade de medida de capacidade. Veja no exemplo abaixo. 2 ml ou 2 mililitros é igual a 0,2 centilitros, que é igual a 0,002 decilitros, que é igual a 0,002 decilitros, que é igual a 0,000002 decilitros, que é igual a 0,000002 decilitros. Bem, importante, quando a unidade de medida for inferior, utilizamos o 0,002 decilitros, que é a partir do 100 litro, eu tenho 0,001, o 0,001, e a unidade que está atrás marcam sobre qual unidade eu estou me referindo. Agora, medindo volumes. A medida de volume no Sistema Internacional das Medidas, o SL, é o metro cúbico, sendo que um metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo, um metro de aresta, neste caso o volume é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura do cubo. Então, para calcular o volume, eu vou calcular como? Um metro vezes um metro vezes um metro, que é igual a um metro cúbico. Por quê? Um vezes um, um. E um vezes um, um. Como tenho três medidas, eu coloco esse três pequenininho em cima da letra M de metro, porque ele vai representar a unidade metro cúbico. Múltiplos do metro cúbico. Temos o decâmetro cúbico, que é o mesmo que mil metros cúbicos, hectômetro cúbico, que é igual a um milhão de metros cúbicos, o quilômetro cúbico, que é igual a um milhão de metros cúbicos, os submúltiplos do metro cúbico. Professora, quantos zeros sim? Notem que eu estou multiplicando o metro cúbico vezes três. Então, a cada medida, ou seja, elas vão variar de mil em mil. Nas medidas comuns de capacidade, elas, ou de massa, ou de medidas de comprimento, elas vão multiplicar de dez em dez. Quando a medida muda para volume ou metro cúbico, elas vão multiplicar, ao invés de dez em dez, de mil em mil. Ok? Por isso aumenta tanto os zeros. Bem, para calcular o volume, nós vamos multiplicar a base, a largura e a altura. Ok? Então, por exemplo, esse cubo, eu tenho cinco centímetros de base, cinco de largura e cinco de altura. Vou multiplicar. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. E vinte e cinco vezes cinco, cento e vinte e cinco. Sendo assim, o volume desse cubo é de cento e vinte e cinco centímetros cúbicos. Ok? Moleza, né? Então, leiam as páginas duzentos e quarenta e um até duzentos e quarenta e nove e realizem as atividades. Um beijo no coração e até a próxima! Um beijo no coração e até a próxima! Tchau.